Olá pessoal, o primeiro final de semana do mês de dezembro está aí e é bom se preparar para o mês de férias e festas. E o Bom de Santos é garantia de diversão, olha só. Sexta tem show de Fábio Júnior com muitos sucessos do cantor. Além de romantismo e emoção, a produção destaca o cenário que é revelado através da iluminação. No Sesc tem concerto com a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, com grandes regentes e prestigiados solistas da cena erudita brasileira e internacional. No Teatro Guarani tem a adaptação de U Corcunda de Notre Dame, o homem de aparência monstruosa que vive trancado e solitário nas torres da catedral, trabalhando como cineiro. A apresentação dos formandos da Escola de Artes Cênicas Wilson Geraldo, da Secretaria Municipal de Cultura, traz o clássico texto de Shakespeare, Romeu e Julieta. Neste sábado tem a linha Conheça Santos Zona Noroeste, com visitas às ruínas do Engenho dos Erasmos e ao Jardim Botânico Chico Mendes. O prazo para as inscrições do Ilumina Santos 2017 foi prorrogado. Agora você tem até o dia 10 de dezembro, para garantir a participação da sua casa ou condomínio. O concurso vai premiar com o Ford Ka a melhor decoração de edifícios residenciais. Para se inscrever, basta encaminhar um e-mail e você precisa também conferir o regulamento no site da Prefeitura. E no portal turismosantos.com você encontra os melhores roteiros da cidade, além da programação completa de eventos. Até a próxima semana!